Salve, salve, galerinha! Aqui é o Elton. E aqui é o Joel. Hoje vamos reagir a um vídeo que está saindo nesse exato momento lá do Voice Makers, a gente estava esperando. Isso aí, cara. Olha que maravilha. Que é uma paródia de Jujutsu Kaisen, mano. Verdade. Tipo, foi o que ganhou a votação quando rolou, né? Exatamente. Teve uma votação entre eles ou uma segunda parte de Jojo. A galera escolheu Jujutsu Kaisen. Eu votei em Jojo, mano. Não vou mentir porque... Eu também no Jojo. A primeira paródia de Jojo eu curti demais. É muito da hora, tá ligado? Tipo assim, a gente sabe que Jujutsu vai dar uma paródia muito legal, cara. Mas a gente queria também de Jojo, tá ligado? Então é maravilhoso, cara. E pô, eu estava falando aqui para o Joel. O título é muito da hora. Muito legal. Comi o dedo do bicho ruim e olha no que deu. Caraca, velho. Realmente muito bravo. Galera, lembrando que o link do vídeo original vai estar na descrição, como sempre. Isso aí. Se você não acompanha a gente há muito tempo, a gente reage a várias paródias do Voice Makers. Então procure aí que tem vários vídeos do Voice Makers. Exatamente os últimos que eles lançaram. O encontro da Conan tava maravilhoso. E lembrando também que a gente já reagiu a esse anime em live. Onde a roxinha, praticamente, dá lá no react. Eu falo sempre aqui, mas os caras pulam já para o início do vídeo. É, mano. E dá no react. Aposto que você já pulou. É, no início do react. E não acompanha. E depois chega lá na live. E cai de paraquedas. Não sabia que vocês faziam live, não sei o que. Não acompanha o começo do vídeo, vagabundo. Mas é isso aí, galera. É isso, cara. Bora lá para o vídeo, sem mais enrolação. O link do vídeo já na descrição e o Instagram também. Como sempre. Bora lá, mano. Play. Alô, queria saber como é que tá meu avô. Nossa, rimou. Nossa, rimou de novo. Ele tá morto. Já foi tarde. Já não aguentava mais trocar a fralda daquele gagão. Eu já troquei tua fralda quando tu era bebê. Tá mais, gente pra sempre. E tu cagava mais morto que galinha de sítio. Beleza, velho. Vou malhar. Conhecei da voz. Conhecei da voz. Mas eu vou falar aqui minha opinião. Se tivesse chamado Pabolo para dublar a voz do velho, ficaria perfeito, cara. Porque ele dubla muito bem. Mas ele tem uma parada muito nordestina. Ah, Pabolo. Mas e aí? Não. Tá com preconceito. Não, não é isso. Tem que ser uma coisa, tá ligado? Por que eu não tô vendo nada? Tá, velho. Eu acredito que eu me auto-shinquei. O dedo não tá aqui. Ah, então deve estar no seu cu. Meu Deus. Desculpe, eu brindo, mas eu tô falando sério. Foi mal. Mas já procurou ali. Aonde? No seu cu. Ah, vai se lascar. É sacana, hein? Caramba, eu tô aqui do celular. Caraca, desligou na cara do professor. Que danadinho. É, ué. Que danadinho. Que danadinho. Vai se lascar, porra. Aqui, vovô, eu lhe trouxe uma... Eu tô, eu tô, eu tô tão... Olha, se não é a voz do terceiro, Rob. Eu tô, eu tô tão acostumado com a paródia de Naruto que eu pensei que ele ia, ele ia falar... Tá pontinho. É, eu não pensei, tá ligado? É, mano, é Kakashi, dois pontos... Aí, vou. Não, mas o Kakashi, você tá bravo? Ah, sim, os seus pais. Tem uma coisa muito importante pra falar sobre ele. É sério que não deixaram nenhum dinheiro na poupança? Porra, tomar um vídeo e comprar um PS5, não tem um centavo. Que neto, filha da... Esse moleque não tem salvação. Itadori, me escute. Peraí que eu vou me virar aqui. Se ficar melhor pra peidar. Que nojo. Itadori, você é forte. Mete o louco, rapaz. Aproveita que é jovem. Ainda consegue tomar banho sozinho. Que beleza. E não importa as regras que imponham ou limitações. Aproveita que só se é jovem uma vez. É verdade. Caraca, velho, bravo. Gostei, hein? Vou começar a meter o louco agora. Bora, tô nem aí se você tá com câncer no cu. Vamos passear. Vamos passear, vamos tomar um sorvete, baixa o Tinder aí. Bora pegar umas coroas juntos. E aí, se embora, mozão? Alô? Oi? Alô, som? Sete. Um, dois, três, tanto. Tá perdendo tanto que parece que se decompôs já. Tô segurando a respiração o máximo que dá. Sai do quarto. Sinto muito pelo seu avô. Tudo bem, a conta tava cara aqui mesmo. O véio não queria ir nos tuis, vê se pode. Tem mó cara de youtuber com esse cabelo rosado. Pior, cara. Olha aí o cabelo dele, olha o jeito que tá. Mano, ficou muito legal. Que fofinho. Eu adorei, véio. Que legal. Calma aí, calma aí. Tá, é isso aqui. Que isso aí? É um baseado bem bolado? Ele tem cabelo pintado, então tipo assim, youtuber ficou muito da hora com essa parada de comer o dedo e ver o que deu. Caraca, foi uma jogada sensacional, cara. Realmente eu curti. Parabéns aí pra quem pensou, cara. O dedo do capeta. Você e seus amigos figurantes estavam com ele. Ih, então já fumaram. Não é um baseado pra fumar. Ah, nossa, do capeta. É o dedo do capeta, já falei. Beleza, então bora achar. Mas aí, cara, por que você quer esse dedo, hein? Me fala aí. Vai enfiar no cu, é? Meu irmão. Que que foi? Você vai enfiar mesmo? Meu irmão. Tu não pode conhecer o Gojo nunca nessa vida. Porque senão... Ah, barriga. Que coisa, rapaz? Cheguei no limite do jogo? Paredes invisíveis? Eu sabia que a gente tava numa simulação virtual. Você já viu Matrix? Roubar galinha me ensinou como pular isso aqui facilmente. Oh, o Kevin também. Parece que vai ser do caralho. Não, maluco. Se você for, você vai morrer. Mas é assim que é bom. Se viver, é história. Verdade. Não. Vega, Nescau e Cereal. É, parece que o rolê lá tá massa. Maluco. Caraca. Tá tendo até Globo de Luz. Se tocar Black Eyed Peas é sacanagem. I got a feeling. Nossa. E não importa as regras que imponham ou limitações. Aproveita que só se é jovem uma vez. Taco, foda-se. Isso. É, caralho. Só se vive uma vez. Eu não quero chegar aos meus quadros. 40 anos. Com filhos. E não tem nenhuma história pra contar. Ó, filho da sua idade. Eu fiquei no computador jogando jogos e reclamando de bugs. Não. Eu quero contar que eu fiz besteira pra caralho. E proibir eles de fazer. Porque eu não sabia como vai ser virado na desgraça. Queira contar que eu morri várias vezes. Desci a geladeira dentro de um lixão. Fiquei loucão de cheirar acetona. Peguei todas as ST. Não, calma. Isso aí. Isso aí. Eu acho que não. Aí não, mano. Não vai ter limites pra mim. Não balança não, mano. Eu vou. Ah, eu vou. Meter o louco nessa porra. Vem pra essa moça aqui. Oh, tá fofinha dormindo. Não se apaixona não, hein. Que um aventureiro não tem tempo por amor. Tex. Você não tá com medo? Não. É que, tipo, você acabou de ver um monstro. De boa. Um demônio maldito. Suave. Tu caiu do berço quando era criança, é? Pior que sim. Ih, olha o dedo. É. Passa pra cá. Cinquentinha. Que? Cinquentinha, pô. A onça, tá ligado? Que mané cinquentinha, tá louco? Não vou te pagar por isso. É, eu peguei. É, eu peguei, mano. Moleque, me dá logo essa merda. Vim então e a gente não fala mais disso. Oh, calma aí, calma aí, calma aí. Rala peito, fio. Eu te ajudo. Que ajudo o quê, rapaz? Ela foi por o sonzinho da Mugels. Eu sou um feiticeiro jujutsu treinado há anos. E a parte do protagonista, ele esqueceu? Eu não consigo nem fazer o jutsu. Digo, o jujutsu. Que mané jujutsu? A única coisa que eu manjo é de jiu-jitsu. Deixa só dar um armilote nesse maluco. Brasileiro, é jiu-jitsu? Ai, meu pão, por favor. Sai daí, porra. Vai gravar a dança em casa. Ah, para, pô. E diz aí, quem na vida já lutou contra um bichão dele? Depois eu vou poder contar a história para geral, participar de uns podcasts, pá. Não, se você morrer. Isso é detalhe, cara. Isso é detalhe. Porra, esse bagulho está fechando para caralho. Seja lá o que faça, não coma essa porra. Além de ser amaldiçoado, vai ser um nojo. É verdade. É, mano. É, mano. É séculos. Deve até ter coçado o cu. Aí, na moral, quantas pessoas podem dizer que comeram o dedo do capeta? Quantas? Só eu, velho. Verdade. Vai dar muito mais. Vai dar muito mais. E foda-se. É um dedo, porra. Eu acho que eu devia ter mastigado. É verdade. Devia ter mastigado. Um olho no anime e outro na legenda. Perfeito. E como ele tem quatro, né? Dá de ler o chat também para quem faz live. Exatamente, cara. Olha que maravilha quando você só tem uma tela, tá ligado? Uma pena que ela me lembra da Luana. Ah, Luana. E o nosso? Eu estou de volta. Que nada que eu lembro dessa porra. Tu viu? Tu pegou a da lua? O quê? Não. Pô, tu tava prestando atenção nessa parada, mano. Bonita. Uma pena que ela me lembra da Luana. Ah, Luana. Eu estou de volta. Nada, nada. Essa porra. Quem tem o shape? Não precisa de camisa. Que ano que a gente tá? Quando foi selado, o Goku tava prestes a virar Super Saiyan 3. Maldição. Não pude ver. O cachorro com uma coisa aqui, mas tu não sabe o que é. Os minhas do Vice também não. Ah, eu sou mute. E colocar uma antena e ficar ligado nos canais que vai passar. Ah, também tô doido pra rever Chaves. Que saudade. Não. Então, não sei se você sabe, mas não precisa mais de TV. Tem tudo no site de stream. É verdade. E stream? É, tipo a Crunchy. Peraí, não tô me pagando. Não vou no site da... Mas tem um monte. Como assim? Ah, não tem mais patacinha. Deixa eu te atualizar. Chaves não passa mais no SBT. O quê? A TV Globio morreu. O quê? Ah, e também o Gugu morreu. O quê? Mas quando que? Como que? Quanto tempo eu dormi? Não sei não, hein? Mas hoje você provavelmente é o que a galera chama de boomer ou cringe ou sei lá, porra. Ah, é. Tchê, 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 tchê. E sei lá, o Sabo Lima, hein, você? Não, faz isso não, irmão. Eu tô limpo. Pode até me revistar se quiser. Mas cuidado na hora de pegar lá embaixo, formado. O que eu faço? Que pistolão é esse? Comprar uma cueca da Calvin Klein. De rir? Foi comprar ali no shopping. Cara, você não vai acreditar no quanto tá custando. Vinte conto uma cueca é só de meme. Hoje tá mais caro. Ainda mais se você quiser algo de qualidade. Sabe que a cueca tem que ser boa, né? Pra suportar a minha gigantesca rua. Tchê, o momento é tenso. Caramba, tragédia. Como bom brasileiro, eu vou filmar ao invés de ajudar. É verdade. Aí, cadê o dedo? Posso fazer uma pergunta? É claro. Não dá nada se eu tiver com medo, né? Não dá maldigestão nem nada. Não, imagina. É mole. Hum, então vem pra cá pra ver se... Cara, eu achei que seria um beijo pela também, cara. Ele tava deixando, velho. Era só um testo. É mole. Viu isso, Megumi? Ele tava deixando eu beijar ele. Rapaz! Ah, por mim, de boa. É o quê, rapaz? Sei lá, vai que é bom. Nunca testei. Tem que meter o louco mesmo. Parar de frescura. Aí, aí. Que bom ele, tá ligado? Cara, eu gostei de você, viu? Acho que vamos ser melhores amigos. Eu sabia que esses dois seriam perfeitos um pro outro. Segura aqui, Megumi. Tem outra coisa aí, além de cueca. Que? Alguma maldição? Não. Tem também as camisetas da loja Voicemakers. Ah, ah, ah. Então, proteja isso. Donadinho, cara. Que da hora, mano. Uma beleza. Com tecido premium. Você se sente muito confortável. Bonito, eu acho muito bonito essa cor, cara. Pela elasticidade, você não precisa passar. Dá pra... Que bonita, cara. Eu não gosto de camisa. Qual é, mano? Tô vendado e tô te dando um olé. Vai no teleposto. Como o meu aluno tá me assistindo, eu vou ser desumilde um pouquinho. Roda, roda, Jiquiti. Ele é ridiculamente babaca. Ele não tá só lutando. Tá também se amostrando. Oi, 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 oi. Eita porra, vai quebrar tudo. Desastrado se me tatuado, hein. É, não me deixe opção. Vou ter que usar o braço da punheta. É, pô, aí sim. Ela dizia um clássico. Se fodeu, se fodeu. O problema é seu. Dudu, Dudu, tá. Quem é corno vai infartar. Ai, meu coração. O maluco tem Death Note, que porra. É. Só. A trilha de Death Note. Ah, não, o Neymar caiu de novo. Deu certo? Não, eu vou morrer. Vou morrer? Infelizmente. Nossa, quanto tempo eu tenho? Uma hora. Ah, de boa, então é tempo de comer e pular na piscina pra ver se a gente morre mesmo. É verdade. Você é louco mesmo? Claro, só se é jovem uma vez, pô. Cara, eu gostei mesmo de ti, véi. Vou te levar pra casa. Você vai ser o meu novo melhor amigo. Que isso. Foi, não é assim que faz amigo? Gostou levar pra casa? Eu estive fazendo amigos errados esse tempo todo. Vou ter que tirar eles do porão. Meu Deus. Já acabou, mano. Edição, peraí, peraí. Caraca, mano. Roteiro, Carlos. Direção, Carlos. Edição de vídeo, Carlos e Gabriel. Mixagem, Gabriel Matias. Adaptação de animação. O Default e o Lobo Gelado, cara. Lobinho. Animação, os caras são brabo, hein? Adaptação. Bora, tô nem aí se você tá com câncer no cu. Vamos passear. Vamos passear, vamos tomar um sorvete. Baixa um tindê aí, bora pegar umas coroas juntos. Quando fui selado, o Goku tava prestes a virar Super Saiyan 3. Caraca, mano. Pode passar muito tempo, cara. Tchê, 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 tchê. Tirei, sei lá, Gustavo Lima em você. Eu já troquei tua fralda quando tu era bebê também, gente desgraçada. E tu cagava mais morto que galinha de sítio. Caraca, você tava deixando, velho. Era só um teste. Caraca, ele tava deixando. Beija ele, Rafa. Não viu na outra, não? Na passada? Dos casais, pô. Ah, tá. Real. Não tava lembrado, não. Tô legal. Então eu vou morrer. É, mano. É meio injusto essa parada, mas... Vamos te matar. É diferente. A questão é que você não pode ficar vivo com o dedo no seu ombro, no estômago. Danadinho. Sabe como é, né? É o dedo do Sukuna. O capeta dos capetas. O mochila de criança. O rabudo, tinhoso. Eu não tenho outra opção? Tem, você vai adorar. Pega todos os outros dedos do Sukuna e enviar no... Já é. No fundo da goela. Que foi? Tava pensando besteira, né? Danadinho. É, então. Você come todos eles e aí, então... Vocês me deixam ir. Te matamos mesmo assim. Depois, é. Tem uma opção que eu não morra? Tem uma. Poderia ter a opção dele controlar, simplesmente Sukuna, tá ligado? Nossa, que vacio. É, então vamos ter que comer esses dedos aí, né? Quando ele morrer, morreu. De velhice aí, de uma luta e já era. Imagina todos os dedos. Deve ser doideiro. Bora meter o louco mesmo, foda-se. Não pode mastigar, hein? Beleza. Limpar. De boa. Vai engolir com unha e tudo. Sem manicure. Vamos nessa. Vai botar tudo na boca mesmo? Vou. Pera. Pera aí. 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 Já acabou, hein, mano? Caraca, mano. Foi mó rápido. Muito rápido, cara. Mas mó da hora, velho. Eu pensei que o vídeo ia ser, tipo, uns 30 minutos, tá ligado? 30 minutos. Real, cara. Mas muito bom, cara. Real mesmo. Pera aí. Pera aí. 13 minutos só, mano. Muito pouco, tá ligado? Tipo, assim... Assim, não é pouco. Seria melhor, tá ligado? Mas é... Não é pouco, tá ligado? É muito. É ótimo, é ótimo. Tá ótimo. Mas, pô, vai se meio que eles é bom de 20 pra lá, tá ligado? 20 minutos pra lá. Mas que legal, cara. Isso ficou muito da hora, cara. Eu curti, tá ligado? Muito boa a paródia. Gostei, 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 gostei. Eu só não peguei a referência, né? Gostei da personalidade do Itadori. Isso. Tá ligado? Tipo, ah, vamos tacar o... Tá ligado? E ele, tipo, ele parece ser bem zoeiro também ao nível do próprio Satoru, né, mano? Muito legal também. Por sinal, cara, eu curti, tá ligado? Tipo, então é um novo bordão aí. Danadinho. Danadinho, hein? Ele lembra... O jeito dele lembra um pouco do Meliodas, né? Com essa brincadeira e tal, lá. Mais o Dan lá, mano. Ficou maravilhoso. Eu curti. Eu gostei da ideia dele, youtuber, o Tik Tok, sei lá o quê. Sim, cara. Essa influenciazinha aí, tal. Ficou muito legal. Gostei, porque tem o estilo, tá ligado? Cabelinho, pá. Exatamente. E o título combinou bastante, como o Joel falou aqui na hora. Cara, cara, é um cachorro perfeito. E, pô, falar das vozes, os caras são foda, mano. Legal. Quando eu era dublado, os caras são bravos. Eles são bravos também. Gostei demais, pô. E como o Joel tava falando, tipo assim, o Lobo de Lá, eu já gostei quando ele começou a aparecer as primeiras vezes, tá ligado? Mas agora parece que ele evoluiu bastante também, tá ligado? Ele tá evoluindo bastante, mano, tá ligado? Eu curti mesmo. Eu não sabia que era ele, tá ligado? Eu não tava lembrando, como o Ed falou da última paródia lá. Muito bom, Lobo, parabéns, cara. Continue aí nessa pegada que você vai longe, cara, sério. E é isso aí, galera. Esse foi o vídeo. Se você gostou, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o like. Nos vemos aqui em um próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.